Música Francisco Guterres Luolo, optimista, amanhã em eleição presidencial, também retorna apoio ao Sine Aliado-Sira. Música Candidato presidente da república, Francisco Guterres Luolo, afirma que é optimista e a diálogo campanha eleitoral segunda volta ao militante no apoiante Sira e o município de Viqueque e o campo de futebol de Viqueque Vila. Durante o diálogo, o município de Viqueque retorna apoio ao Sine Aliado-Sira e o compromisso político para o povo de Moabere no nosso submilitante no simpatizante Sira. O partido Fretilin no Aliado-Sira e a Viqueque atos sólido na Fatim e o lorra vitória para o candidato número sorteio da Rua e a eleição presidencial segunda volta e a lorra de São José Fulano-Abril-Tinanem. Ia âmbito diálogo, né, Luolo reconhece durante o mandato que nesse estado enfrenta o desafio da Rua e o candidato número sorteio da Rua negarante o povo fofiar onde o Kundala-Ida-Tan e o período da Rua e também não mantém o presidente do povo Tomac onde havia problema no desafio da Rua e do Timor-Leste. A Rua e da Força, Boa Tentemes e possibilidade para a tabela raca que o Fila Fale vai ao Palácio Aitara Clara Rodisai presidente da República da Força. A Rua e da Força a Rua e da Força, Boa Tentemes que a Rua e da Força, Boa Tentemes que a Rua e da Força, Boa Tentemes a Rua e da Força, Boa Tentemes que a Rua e da Força, Boa Tentemes e particularmente a Rua e da Força, Boa Tentemes e a Rua e da Força, Boa Tentemes presidenciais. O doutor Ramos Horta na segunda roda das eleições significa doutor voto na rua lá com o candidato. Doutor Ramos Horta ou doutor Sanana Guzmão? Doutor Ramos Horta ou doutor Sanana Guzmão? Doutor Ramos Horta ou 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 doutor Ramos Horta que o candidato Francisco Guterres é a competência dos órgãos soberanos. Mas bem, nós só temos a interação, a cooperação, também a interdependência da Bemaquia, mesmo que a separação de poderes. E o mandato toma é serviço ao governo, serviço ao tribunal, serviço ao parlamento. Também o mandato da Nerasi foi a obra que o governo não produz. Decretos de lei, o governo, o parlamento não produz. Mas bem, o decreto de lei, que corresponde à necessidade do povo uniano, ou contra a Constituição da República, não é sempre que a filha falha. Vai ao parlamento ou vai ao governo para toda a dia, não é? e que o senhor vai promulgar. Bem, candidato número da rua, que há o diálogo ao militante, no simpatizante Sira, e ao município de Viqueque, que é a supervisão do observador nacional e internacional na segurança do PNITEL. Adereto Semenes, bem-vindo Semenes, Zemen. Amém. Adereto Semenes,